Os jogos de luta foram marcantes em minha geração, é um gênero que com certeza tem fator replay infinito Jogar sozinho é ótimo e jogar em grupo é diversão absoluta Mas como surgiram os jogos de luta? Quais os principais jogos e as inovações que trouxeram? Qual o pior jogo de todos os tempos? E qual o game mais importante? É isso que veremos hoje na primeira parte da história dos jogos de luta Antes de mais nada, preciso definir o que é um jogo de luta Para não sairmos do foco e começarmos a introduzir outros estilos de jogo no meio desse vídeo Que já vai ser longo pacas, por isso que hoje é só a primeira parte Jogo de luta ou fighting game é um game na qual o jogador controla um personagem Que combate contra um oponente a curta distância em um cenário limitado Esse oponente pode ser o computador ou outro jogador Ok, definido o que é um jogo de luta, vamos começar O início da história dos fighting games começa em 1976 Com o arcade Knights in Armor Que basicamente eram dois guerreiros montados a cavalo Cada um com uma lança que vinham em direções opostas Com essas lanças deviam derrubar o oponente Nem sei se pode se chamar de jogo de luta Afinal, o combate é bem reduzido No entanto, todos os critérios que eu defini no início do vídeo estão nesse game Só que no mesmo ano, outro arcade tinha algo que se tornou característico nos jogos de luta O combate corpo a corpo O jogo Heavyweight Champ da SEGA O game era em preto e branco Mostrava dois lutadores de boxe, um de cada lado Que davam socos na cabeça e mais abaixo na linha de cintura Mas o controle não era com manche ou botões E sim com uma alavanca Que eram movidas para cima e para baixo Mudando a altura do soco Para realmente executar o soco O jogador teria que empurrar as alavancas em direção a máquina Uma espécie de controle de movimento antigo, saca? Imagina o tanto de gente que esmurrava essa máquina na época Esse jogo foi refeito em 1987 E dava uma visão de trás do lutador Com certeza muito inspirado em Punch Out Que é de 1984 Ainda na década de 70 O jogo Warrior de 1979 Apresentava dois cavaleiros em gráficos vetoriais Lutando entre si Em uma perspectiva de cima para baixo Os jogadores controlavam o giro das espadas com joysticks E com isso dava uma variedade de ataques Mas nossa Tinha que ter imaginação para ver dois guerreiros de espada Principalmente com esses gráficos vetoriais E para falar a verdade Acaba de vez com a sensação de serem seres humanos Quando um dos jogadores é derrotado e explode Aí fica difícil O gabinete desse arcade era branco E devia chamar muito a atenção na época Mas tenho que lembrar Que tudo isso que falei até agora Foi nos fliperamas Não havia um jogo de luta para consoles domésticos até 1980 Quando é lançado Boxing Para Atari 2600 E se precisava ter imaginação fértil em Warrior Em Boxing Era necessário ter uma criatividade monstra Pois nunca passou pela minha cabeça na época Que essas duas aranhas Eram lutadores de boxe Ainda no Atari 2600 Um novo estilo de luta é introduzido E o próprio game dá nome a esse estilo Karate de 1982 Como sempre nesses jogos de Atari Tem que ter imaginação Tudo acontece em dois retângulos Que representam um tatame De um lado uma mancha verde E do outro lado uma mancha rosa Cada mancha representando um lutador Os controles são aleatórios A movimentação é esquisita demais E os efeitos sonoros indecifráveis Mas finalmente saíamos do boxe Falando em jogo ruim Que tal falarmos De um dos piores jogos de luta da história Aliás Considerado por muitos Como o pior jogo de luta de todos os tempos É o seguinte Por causa das limitações gráficas E de hardware da época Tiveram a brilhante ideia De economizar sprites Colocando adversários invisíveis Com a desculpa que eram ninjas fantasmas Daí surge The Attack of Phantom Karate Devils De 1983 Para Comodori 64 Visivelmente Esses fantasmas Dão a sensação de jogo mal acabado Parece que o personagem Está lutando sozinho E convenhamos Derrotar fantasmas Não faz sentido Novamente A jogabilidade é um problema Mas esse game Tinha que estar no vídeo Pois Apesar de todo esse desastre Incluiu pela primeira vez Um contador de energia E as magias No jogo de luta Também Em 1983 É lançado O que é considerado O primeiro clássico No gênero de luta Karate Champ Ainda não tem todas as características De um jogo de luta Como conhecemos hoje Mas foi o game Que mais introduziu inovações Até o momento O jogo é um torneio de karatê O personagem É controlado por dois joysticks E daí Vem a primeira inovação A combinação de movimentos Nesses joysticks Criam movimentos especiais Que o próprio game Ensina Em um estádio Do modo single player Também criou Um modo de cancelamento Certos movimentos do personagem Poderiam ser interrompidos No meio da animação Para confundir o adversário Também Foi implementado Uma defesa Introdução de personagens Juízes Pose de vitória Rodada bônus Tutoriais E até dublagem Mesmo que bem primitiva Esse primeiro jogo Não tinha modo versus Mas um ano depois Foi lançado Uma segunda versão do jogo Implementando esse modo Karate Champ Fez tanto sucesso Que foi lançado Por inúmeras plataformas Nos arcades Se tornou um dos games Mais jogados da época E influenciou Todos os demais games De luta Que vieram a seguir Inclusive Kimonos brancos E vermelhos Foram bem utilizados Depois Não é verdade? Depois de Karate Champ Vieram muitos jogos Que embarcaram Nesse sucesso Mudando uma coisa Ou outra Mas não fugiam Do tema Karate Ou campeonato Ou torneio Ou tudo isso junto Vieram Great Swordman De 1984 Karateca Também desse ano Até a Nintendo Fez um jogo De luta Aliás Seu primeiro jogo De luta Urban Champion Que é uma mistura De Karate Champ Com Karateca Num ambiente urbano Também teve O Competition Karate O Kong Fu Nossa Teve muito jogo Clone de Karate Champ No meio da década No meio da década de 80 Se eu citar todos Fica o vídeo todo Falando desses jogos E realmente Não aparecia algo novo Até 1985 Quando The Shanghai Kid Aparece Com barras de energia Lutadores diferentes Do personagem principal E outros estilos De luta Com combinações De golpe Ataques altos E baixos Mas os efeitos sonoros Eram idênticos Para todos os lutadores E a jogabilidade Travada Mas o modo de jogos De luta Como conhecemos hoje Começou Com esse jogo Aqui EAR Kung Fu Víamos oponentes Diferentes Nos títulos anteriores Mas em EAR Kung Fu Os golpes Desses personagens Eram realmente Baseados No seu estilo De luta O layout Virou base De todos Os jogos de luta Com duas barras De energia No topo Cada uma Em lados opostos Da tela E que vão se esgotando Ao centro EAR Kung Fu Também introduziu O conceito De Hit Stop Quando um golpe Mais contundente É acertado A tela Dá uma leve pausa Para registrar o contato Era um jogo Muito mais rápido Que os outros Da época Dava para saltar Facilmente E a jogabilidade Era fluida Padronizou As lutas Em melhor De 3 rounds EAR Kung Fu Dominou os arcades E tomou o posto De Karate Champ Depois foi para os Consoles domésticos Eu até mostrei Para vocês A cópia de Famicom Que eu tenho aqui A partir desse game Os jogos de luta Ganharam uma forma E tudo que aconteceu E tudo que aconteceu A seguir Foi uma evolução De EAR Kung Fu Chegamos em 1987 Takashi Nishiyama E Hiroshi Matsumoto Criam o icônico Street Fighter Eles queriam Que o jogo Tivesse mais variações Até aquele momento Os jogos de luta Tinha apenas Dois botões A ideia deles É que houvesse Uma sensibilidade Nesses botões Um seria de soco E o outro de chute Pressionando com mais intensidade O golpe seria mais forte Porém mais lento Pressionando com menos intensidade Seria mais fraco Porém mais rápido Isso em 3 níveis Porém Fazer isso seria muito caro Para a desenvolvedora A Capcom Então Criaram uma versão alternativa Que seriam 6 botões 3 de soco E 3 de chute Cada botão Com força E velocidade Que Nishiyama E Matsumoto Queriam Após resolvido A questão dos botões Pensaram Num sistema De defesa inteligente Um para golpes em pé E outro Para golpes agachado Assim O bloqueio Seria menos eficiente Aumentando a competitividade Os lutadores Precisavam ser De diversas partes Do mundo E lutando Cada um em seu país E estágio Os golpes especiais Dos personagens Não eram ensinados Ao jogador Que teria que aprender O Hadouken O Shoryuken O Tatsumaki Sem Pukyaku E eram realizados Com um movimento Numanche Seguido de um aperto De um botão Mas nesse título Os golpes Eram difíceis Quase impossíveis Street Fighter Também inovou A trazer uma história Mais detalhada Ao personagem principal Ryu Um lutador Que viaja pelo mundo Para provar Sua força Tinha uma rivalidade Com outro personagem Que era sua variante No controle 2 Que era praticamente O mesmo lutador Apenas com a mudança De paleta de cores Caso o segundo jogador Ganhasse a luta No modo single player Continuava com o Ken E isso aumentou a rivalidade Nos arcades Pois era como Ter o direito De continuar jogando Muitos personagens Foram introduzidos E utilizados Em outros jogos Da franquia Mas esse primeiro Street Fighter Não fez sucesso Pois o game Não era tão bom assim Mas deixou a base Para sua sequência Que quase não aconteceu Pois seus criadores Acabaram migrando Para SNK Só que isso é história Para mais adiante Eu tenho aqui A versão de PC Engine De Street Fighter Que tem o nome De Fighting Street Tem na capa O Ryu E vem com o pôster Com uma imagem da capa Aqui o CD Para vocês verem Em 1988 Um jogo de Mega Drive Chamava a atenção Kageki Fist of Steel Esse game Apesar de caricato E usar apenas Dois botões E ser só um Esmaga botões Mostrou um cenário Maior para a luta Um retângulo Que permitia Os personagens Ir para baixo E para cima E não só Para frente E para trás Isso inspirou A Atari A produzir um jogo De luta Num ambiente 3D E com atores Digitalizados O Pit Fighter De 1990 E como seria Para os fliperamas Onde o controle Etário Era menor Além de utilizar O mesmo formato Do cenário De Kageki Fist of Steel Abusou da violência Com armas E plateia Além de objetos Interativos Mas como Todo jogo De fliperama A curva de dificuldade Era grande Para ser um verdadeiro Papa Fichas Mas mesmo assim Fez grande sucesso Tendo versões Para a maioria Dos consoles Da geração Aí voltamos a falar De Takeshi Nishiyama E Hiroshi Matsumoto Pois como disse Eles saíram da Capcom E foram para a SNK E queriam fazer Uma sequência De Street Fighter No entanto Não poderiam utilizar Os personagens Nem o nome do game Que pertenciam A Capcom Mas criaram Uma mistura De Street Fighter E Pit Fighter O Street Smart Que tinha o mesmo conceito Do primeiro Street Fighter O Player 1 Jogava com o Karate Man E o Player 2 Com o Westler O jogo Teve a jogabilidade Reduzida A dois botões Parecia um beat'em up Mas o cenário Era bem parecido Com o Kageki Feast of Steel E claramente Karate Man É um Ryu modificado Esse game Ficou bem aquém De Takashi Nishiyama E Hiroshi Matsumoto A verdadeira estreia Deles na SNK Aconteceria com Fatal Fury The King of Fighters De 1990 Em Fatal Fury É possível selecionar Três personagens Os irmãos Terry e Andy Bogard E Joey e Gash Se jogar no modo história Deve enfrentar Oito lutadores De diversas partes De um mapa Até chegar aos chefes O game não é 3D Mas tem duas pistas Digamos assim Você pode intercalar De uma para outra Durante a luta Diferente do Street Fighter Os movimentos especiais São ensinados Entre as lutas Eram utilizados Três botões Um de soco Um de chute E um agarrão As variações de movimento Mudavam Quando agachado Saltando Ou em pé E tinha uma rolagem também Algo a se notar É que as versões De console doméstico Do Fatal Fury Foram recebidas Muito melhor Que as versões de arcade Pois O sistema de duas pistas Foi totalmente removido Assim Tivemos apenas Luta simples 2D Como a galera da época Queria Além disso Toda a lista de lutadores Foi desbloqueada Para a versão caseira Só no modo versus Tornando-se muito mais interessante Como título competitivo Infelizmente A versão de SNES De Fatal Fury Foi lançada em 1992 No Japão E 1993 Na América Então A Capcom já havia lançado Seu próximo jogo de luta Mas um pouco antes disso A Capcom A Capcom havia contratado A Kira Nishitani E a Kira Yasuda Para a criação Da sequência De Street Fighter Mas o sucesso De Double Dragon Um beating up Da Tecnos Mudou os planos E queriam transformar Um jogo de luta Em um briga de rua Também Até já haviam escolhido O nome Street Fighter 89 Mas nas vésperas Mudaram de ideia E rebatizaram Para Final Fight Ainda bem No entanto O enredo desse jogo Foi pensado Como um Street Fighter Por isso A Capcom decidiu Que ambas as franquias Aconteciam No mesmo universo Final Fight Se tornou um clássico Do gênero E graças a esse sucesso Deu Carta Branca A Nishitani E Yasuda Para retornarem O projeto Street Fighter 2 Os dois tiveram Uma longa reunião Antes de começar Pensaram em criar Um jogo de luta Do zero Mas depois de alguns dias Pensaram bem E decidiram fazer Exatamente o inverso Manter Tudo que já tinha sido realizado E apenas Melhorar Mantiveram os seis botões Havia uma queixa Recorrente entre os jogadores A falta de personagens Selecionáveis E que os lutadores Controlados pela CPU Sempre eram mais Legais Digamos assim Que os disponíveis Para lutar Então decidiram Que os oito lutadores Iniciais Seriam todos Selecionáveis Além de Ryu e Ken Mais seis Cada um teria seu tema Cenário País História E voz Mas haveriam Quatro lutadores Secretos Que só seriam revelados Após derrotar Os oito iniciais Outra coisa Observada pelos dois É que todos os jogos De luta Eram um esmaga botões Frenético A jogabilidade Teria que ser Mais fluida Sendo que os movimentos Especiais Fossem fundamentais Para se ganhar A luta Graças a Street Fighter 2 Os movimentos especiais Se tornaram comuns O Hit Stop Introduzido em Y.R. Kung Fu Aquela pequena pausa Ou slowdown Quando um golpe Mais efetivo É acertado Fez com que os jogadores Mais assíduos Utilizassem isso A seu favor Emendando um golpe Especial Logo em seguida Criando combos Não programados E caso Seu personagem Levasse Três ou quatro Hits seguidos Ficava tonto O que criava Um clima de desespero Todos os oito Lutadores selecionáveis Ganharam popularidade E a sacada Dos subchefes Só aparecerem Depois de derrotar Os oito iniciais E o último chefe Só aparecer Após derrotar Os subchefes Criou um clima ideal O jogo Foi um fenômeno Em todos os Game Center japoneses E no resto do mundo Não foi diferente Inclusive Nos fliperamas Do Brasil As músicas Dos estágios De cada lutador Se tornaram Icônicas Além de ter Os objetos Interativos Que quebravam Quando um lutador Era jogado Em cima Desses objetos Entre cada luta Havia um avião Que ia ao destino E o locutor Dizia Aonde chegamos Street Fighter 2 Sem a menor dúvida É o jogo De luta Mais importante Da história Dos videogames Teve Incontáveis Versões oficiais E também Hacks famosos E tem até hoje A sua versão Posterior Contou com chefes E foi chamada De Champion Edition Depois Foram incluídos Mais quatro personagens Em uma versão Chamada Super Street Fighter 2 Os portes domésticos Para Super Famicom Desses jogos Foram um sucesso Imenso Aqui no Japão E venderam demais Tanto que é um dos jogos Mais comuns De se achar Vocês podem ver Pelos que eu tenho aqui E toda vez Que acho uma versão Completa E barata Eu pego Pois é um jogo Muito importante Na minha vida gamer Depois de Street Fighter 2 Popularizou-se Os jogos de luta Mostrando que a jogabilidade Era o principal fator Para o sucesso Desse gênero As próximas décadas Foram sem dúvida A melhor para os amantes De fighting games Pois nos anos seguintes Uma enxurrada De títulos excelentes Foram lançados Fica difícil citar apenas um Daqui pra frente Olha só O tanto de jogo bom Que teve apenas No ano seguinte Em 1992 Art of Fighting Fatal Fury 2 Street Fighter 2 Champion Edition World Heroes Esses Os que eu destaquei Mas teve muitos outros E eu achava Sinceramente Que não haveria Nada revolucionário Nos próximos anos E me enganei Redondamente A cada ano Haviam títulos Que se superavam E nesse mesmo ano Nascia uma lenda Mortal Kombat Um jogo que arrasou Com tudo nos arcades Além de ter violência A sangue Trouxe os fatalities Com decapitações Fogo E lanças Mostrando Como deveria ser Um jogo de luta Com lutadores digitais Então E é a partir de Mortal Kombat Que começarei O próximo vídeo Falando de fighting games Mas quero saber De você Quais os seus jogos De luta Favoritos Quais eu devo Fazer um vídeo Quais deixei de citar Até 1992 Que é o último ano Que eu falei Nesse vídeo Pois os próximos vídeos De fighting games Serão de 1992 Pra frente Ok Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Eu sou o Isui